Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Termina hoje o prazo para agricultores familiares pagarem com desconto as dívidas de crédito rural. O abatimento vale para quem tem débito originário de operações de crédito rural transferido para a União, que não foi inscrito na dívida ativa e está sob execução da Procuradoria-Geral da União. Todas as informações estão no site do Ministério da Agricultura. Foram publicadas hoje as novas regras para o FIES, o financiamento estudantil. Veja agora o que mudou. Para conseguir o FIES, o candidato vai ter que tirar, no mínimo, 400 pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Até então, era necessário apenas que o aluno não zerasse essa prova. E a média aritmética das notas nas cinco provas do Enem tem que ser igual ou maior que 450 pontos. Essas mudanças começam a valer a partir do primeiro semestre de 2021. Já o PFIES, que é mantido por fundos constitucionais e bancos privados, vai poder ser solicitado o ano todo. Outra mudança é que não será mais exigido um limite máximo de renda. E também deixa de ser obrigatório que o candidato faça o Enem para tentar o financiamento. Essas novas regras para o PFIES valem a partir do segundo semestre de 2020. E as inscrições para o primeiro semestre do ano que vem no processo do FIES e do PFIES vão de 5 a 12 de fevereiro. Tudo é feito no site fies.mec.gov.br. Réveillon chegando e turistas em transatlânticos começam a desembarcar no Rio de Janeiro. E toda essa movimentação deve injetar 3 milhões de reais na economia do município. O setor hoteleiro também está otimista. O repórter Maurício de Almeida tem os detalhes para a gente. Agora pela manhã, três navios chegaram ao porto do Rio de Janeiro transportando turistas que vão passar o ano novo na cidade. Durante todo o período do Réveillon, sete transatlânticos vão chegar aqui no Pier Mauá com 20 mil turistas que vão gastar cerca de 3 milhões de reais aqui no Rio de Janeiro. Esses turistas também geram empregos, tanto que o Pier Mauá precisou contratar 700 funcionários temporários para trabalhar na temporada 2019-2020 de cruzeiros aqui no porto do Rio de Janeiro. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo revelou que o setor está otimista. O maior índice de confiança foi registrado justamente aqui na região sudeste, onde 63,1% dos empresários revelaram que até março do ano que vem pretendem fazer novos investimentos em seus negócios. A pesquisa do Ministério do Turismo também apontou um índice de confiança entre os hotéis. O setor hoteleiro acredita que o faturamento vai aumentar e já no terceiro trimestre desse ano foi registrado um aumento de 29,4% do faturamento dos hotéis em todo o Brasil. Do Rio de Janeiro, Maurício de Almeida, para o Governo Agora. Nós ficamos por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau.